Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vizinho pra vocês, dessa vez eu vou aqui com o Demogorgon! Mano, esse Demogorgon, mano, esse killer é incrível, de verdade, quando lançou ele eu fiquei muito hypado, ele é um dos killers que eu mais gosto desse jogo, mas dele ser que eu mais gostei, de verdade. Ele é aquele killerzinho lá, que ele tem os portais dele, que ele pode teleportar pra esses portais, e também tem a questão do dash, que é o poder principal dele. O dash é o seguinte, mano, ele consegue carregar, o bagulho ele tipo abre a boca assim, consegue dar um dashzão pra frente, dando um hit no survival, então dá pra fazer muita play linda com esse dash dele, é incrível, de verdade, e eu vou mostrar pra vocês o poder desse killer nesse vídeo. Enfim, eu tô aqui com essa build, que ela é uma das melhores builds pra ele, eu tenho usado sempre, acho que eu nunca usei outra build com ele, tirando o fato de quando eu não tinha os perks, né, eu usei os perks aleatóricos, mas essa build aqui desde que eu montei eu não tirei mais, ela funciona super bem, E ela consiste no barbecue em Chile, toda vez que eu engancho um survivor, eu vejo quem tá pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos, e ganho 25% de stack a cada survivor de frente que eu engancho, num total de 100%, então eu consigo o dobro de boost de points, e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o save the best for last, que quando eu bato em um survivor, eu ganho um token no total de 8, e a cada token que eu vou ganhando, eu vou recarregando mais rápido depois que eu dou um hit em alguém, Mas caso eu bata na obsessão, eu perco 2 desses tokens, então em vez de eu ganhar um, eu perco 2, então eu tenho que evitar essa obsessão, e bater em todo mundo que não é uma obsessão, entendeu? E aí eu consigo, meu Deus do céu, mas com o Demogorgon, se eu bater na obsessão com o meu dash, ele não é considerado um hit básico, então eu não perco stack, então se eu achar obsessão, é só eu bater nela com o dash sempre, e aí é GG, tá ligado? Aqui eu vou com o Enduring, pra reduzir o stun de pallet de 50%, e aqui eu vou com o Spirit Fury, que quando eu quebro 2 pallets, a próxima quando eu sou stunado, ela quebra instantaneamente, e eu volto rápido por causa do Enduring, E o Demogorgon é bom, porque ele quebra muita pallet pelo poder dele, eu consigo quebrar a pallet com o dash dele, então isso é incrível, tá ligado? Então o Spirit Fury funciona super bem pra ele, muito bom mesmo. Aqui eu vou com o Hat Leaver, pra poder andar mais rápido quando eu tô carregando o dash dele, então, ele tem poucos addons relacionados ao dash dele, esse é um deles, então, eu gosto de usar os addons que são relacionados ao dash dele, então, esse é interessante, é bem legal de usar, dá pra fazer mais de game bem legais. E aqui eu vou com o Black Hurt, pra caso eu erre um ataque com o dash, eu volte mais rápido, então, como eu arrisco bastante dash com ele, eu acho que esse addon é bem importante. Então é isso, gente, bora pras partidas. Ok, bora lá, bora lá, velho, caiu no Rotten, não, não foi o Rottenfuse, nossa, o Rottenfuse é bom pro Billy, velho, mas esse aqui não, esse aqui é outro nome que eu esqueci agora, velho, apareceu ali no início, mas eu nem li, eu esqueci agora. Eita, pê, pê, eu acho que eu vi alguém aqui, peraí, acho que tem alguém por aqui, não sei porque que eu ouvi ela, mas eu ouvi, tá ligado? Sei lá, velho, como é que eu ouvi, mas eu ouvi, velho. Eu ouvi alguns passinhos, mano, alguma coisa eu ouvi ali. É, queridinha, bom que eu achei uma obsessão logo no início, que a gente vai ter que ignorar ela a partida inteira, então foi bom que a gente não perdeu stack nenhuma, a gente só deixou de ganhar. E agora depois só ficar ignorando ela, a gente já vai ter stack do barbecue dela mesmo, então tá bem safe, velho, só bora, mano, beleza. Ninguém no barbecue por enquanto, é, porque nasceram aqui, faz sentido, se eu não vi ninguém no barbecue, mas nem que fosse a gente aqui mesmo. Ah, noto D, maybe tomorrow, ninguém ali também, caramba, cadê esses caras, velho? Foi pro corner do mapa aqui? Ah, tá, pera, acho que eu vi rastro, aí eu vi rastro. Ah, eu já vi o magic hit ali já. Já vi o magic hitzinho dela ali, que delícia, que delícia. Ok, salvar ela ali, vamos nessa mina aqui já, deixa eu ver se aqui tem palet, aqui não tem palet, que bom, que perfeito. Mas ela foi a pior palet do game, velho. Eu ia dar um cat nela, mas eu tô com o save the best, então eu vou, né, focar, hein, ó, vou só expulsar esse cara daqui. Beleza, só pra dar um hitzão nele, brabo. Ah, me dá palet, por favor, obrigado, muito obrigado, querido, fico lisonjado, mano. Me deu, me deu, meu Deus, o que o cara tá fazendo, velho? O que que esse cara tá fazendo, mano? Até levantaram a outra lá, velho, de tanto que a merda que o cara fez, velho, o que que esse cara tá fazendo? Ok, acabou que a gente vai pegar, é ele, não a Kate, a Kate ali, velho, what the fuck, mano. Nem sei onde ela tava mais, pra ser sincero, velho. Ah, tava pra cá, né, começa, rilaram ela muito rápido, mano. Rilaram ela muito rápido, tá doido. Ela tava bem aqui, ó. Ah, rilaram ela toda. Ah, tá os dois aqui, então, tá. Tá os três tudo junto, isso eu já, 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 já deu pra, já, deu pra perceber, já. Beleza. Essa aqui é a obsessão. A gente não vai precisar ignorar ela muito, porque eu tô com o bagulho do dash, né, então. Não vai precisar. Mas, às vezes, eu vou ter que ignorar. Ó, ok, quase deu. Vou dar a volta por aqui, se ela vai pular. Não, ela ficou ali parada mesmo. Só que aqui não tem parte, não sei por que ela ficou aqui, velho. Aqui é free hit, velho. Eu sabia. Eu só fingi que vai dar o dash, o cara vai pra sua direção, e depois é GG. Quer ver, ó, quer ver, ó, se liga. Ih, Dead Hard. Será que a gente chega? Vamos ver. Chega não, chega não. Ok. Dead Hard foi bem eficiente ali. Ela usou meio no foites, mas serviu muito bem, velho. É GG. Tá, beleza. O Baseman não é aqui. O Baseman é lá na... Lá no... Zepelin lá. Acabaram o gerador lá do Zepelin mesmo? Não, acho que acabaram de trás do Zepelin, velho. É, acabaram de trás do Zepelin, beleza. Eu chamo de Zepelin, tá? Não me julgue, velho. Pera, isso aqui é uma Mag, né? Tá andando igual uma Mag. Uma Mag. Beleza. Eu sei que a Claudete é a obsessão, então eu tenho que ignorar a Claudetinha, velho. Vou dar hit só com o dash. Coloca aqui pra mim, ah. Ok, vamos inverter aqui, pra ela não poder ter mais nada pra fazer, tá ligado? Ela vai ter que dar um low vault aqui agora. Ip. A gente consegue pegar uma distância boa, considerável dela, velho. E aqui, ainda mais que pegamos os Luxe 1. Aqui é GG pra ela, velho. Beleza, 7 stacks. Já salvaram a mina lá. Não ligo, não dou a mínima. Vamos pegar ele. Vamos botar no mesmo gancho que a mina foi salva. Só bora, velho. Só bora, mano. Beleza. Nossa, eu vi, gente, ele tá. Ó, velho. Então o cara tá correndo ali, beleza. Não é aquele cara lá então, velho. Se ele for o cara que foi salvo, eu não sei, velho. Beleza. E se a gente pega essa Caitzinha aqui já? Dead Hard, ela vai tacar Insta. Ah, não tacou Insta, velho. Ah tá, ok. Ela tem DS, faz sentido. Ha ha ha! Ah, Caitzinha. Ah, Caitzinha. Sabe de nada, Caitzinha. Ha ha ha. Queria só deixar ela no chão mesmo, tá ligado? Que delícia, mano. Beleza. Salvar ela ali. Agora provavelmente vamos lá relar a Cait. Então vamos direto lá. Vai estar os três juntos. Bem easy, bem easy pra cá. Porque vai estar geral junto com o save de best e a destruição, né, velho. Aqui eu acho que eu consigo hit. Se ela não pular a janela, eu consigo. É, mas ela pulou. Beleza. Ok. Aqui eu consigo hit. Beleza. É, obsessãozinha. Agora vamos pegar essa Cait. Tomara que ainda tenha o DS dela. Eu quero trocar a obsessão logo. Vamos ver. Não. Acabou o DS aqui embaixo também. Passei pela palha, acho que eu sou meio louco, velho. Beleza. O cara tá lá pegando coisa do chão. Não entendi. Foi nada agora. Beleza. A mina tá correndo pra lá. Calma, ela tá lá. Correndo lá pra dentro, ok. Tá geral lá, beleza. Chega mais perto. Agora a gente vai na Mag. Porque o Dwayne acabou de ser enganchado. Ele pode ter DS. Vamos evitar problema aí na... Nossa, tá aberto isso aqui, velho. Ah, tá geral aqui. Bem que eu falei, pô, a Mag pulou muito rápido, velho. Chegar mais perto aqui. Como eu tô com aquele add-on lá de voltar mais rápido, é interessante conseguir chegar mais perto. Tudo bom, querido? Dead hard, óbvio. Não tem não. Ok. Não deu pra ela dois loopando aqui nesse loopinho aqui. É complicado, mano. Que não dá pra dar um fast vault ali, então. Um bloqueia o vault do outro, tá ligado? Daí não tem como. Um acaba o killer pegando mesmo. Beleza, beleza. O Dwight tá lá. Tá, vamos no Dwight então, né, velho. Tá indo pra aquele girador lá mesmo. Vamos só dar um chutão aqui. Como quem não quer nada. Beleza, agora já vamos lá do Dwight. Cadê ele? Deve estar nesse girador aqui, né? Ip, tá aqui mesmo. Não, ele já vazou já. Já vazou tremendo. Ele tava por aqui, mano. Não faço ideia agora onde ele tá, velho. Bom, de qualquer forma, vamos vazar então. Vamos ver se a mina tá... É, ele tá lá. Já vi, já vi, já vi. Beleza, beleza. Imagina aí que ele fosse estar indo pra lá mesmo. Alguém ia estar indo pra lá, velho. Foi ele, beleza. Salvou ela aqui, ó. Tá geral ali, beleza. Só que eu tô com... Serve the best, né, velho? Pode tacar quantos hits você quiser, querida. Pode tacar quantos hits você quiser, queridinha. Beleza, vai. Ok, tava com o split view ativo, velho. Não pode esquecer. Não pode esquecer disso, velho. A mina tá correndo pra caralho lá. A outra tá naquele girador. Acho que eu vi. A outra tá lá naquele girador, velho. Ah, tem um rastro aqui, ok. Vamos ver nessa mina aqui. Por mais que você tenha obsessão, é só dar um dashzinho nela. A obsessão tá machucada, então não tem como ela fugir. Bom, ela desapareceu. Pera, eu tô ouvindo ela. Ah, aqui tá a janela, ok. Aqui eu acho que eu consigo pegar ela. Se eu não conseguir, eu tô com o split view. Ah, ela não veio pra cá, velho. Por que ela não foi pra pallet, mano? Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido o que ela fez agora. Ela foi pra uma zona que ela morre, velho. Aqui, se ela pula ali, ela caía. Aqui é GG, amiga. Nossa senhora, não pegou. Ok, agora vai pegar. Beleza. GG, GG, tentei pegar ela bem rápido e acabei errando o dash. Que merda, hein, velho. Ok, vai. Agora não perdemos o stack, porque demos o dashzinho nela, como quem não quer nada. Vamos engaixar ela aqui perto do basement. E vamos ver se a gente vê alguém no barbecue. Se a gente não vê ninguém no barbecue é porque eles estão perto, tá ligado? Ah, tá. Então a gente tá por aqui nesse girador. Tô agachadinho em algum canto. I don't know. Ninguém no barbie, velho. Ok, vamos dar uma escondidinha aqui mesmo? Ó, já salvaram ela ali. Já imaginei, né? Eu te ouvi, querida. Ô, se eu te ouvi. Ô, se eu te ouvi, queridinha. Mais fácil ela, né, um dandinho ali. Não, né? Noto dei. Ela tinha bora, por isso que ela quis fazer isso. Só que eu não bati por causa do... Que ela é obsessão, né? Não querer perder minhas stacks. De qualquer forma... Agora vamos vim nela mesmo, vai ficar dela. Será que ela tem DS? Ela é obsessão, né? Pode ser que ela tenha DS. Vamos ver. Será que ela ocorreu tremendo, irmão? Foi pro infinito... Tá. Nem vou ficar nela porque aquele infinito é muito chato. De verdade, é muito chato aquele infinito. Nem vale a pena ficar com... Quando o cara for pra lá, nem vale a pena. Eu achei uma Kate. Que delícia. Ela mesmo que eu queria, velho. Tudo bom, querida? Gasta chegar aqui pra mim, por favor? Beleza. Ok, aqui ela cai. Nice. A gente ativa o dash antes pra ela poder não ver que a gente vai estar dando o dash. Quando a gente aparecer, já vai aparecer pulando nela. Não tem como ela reagir a nada. Não tem tempo de reação. Humanamente impossível você reagir a isso, tá ligado? Ok. Agora a mina deve estar dentro do armário, se pá. Porque ela pulou lá, né? Ela deve estar dentro do armário agora. Não faço ideia, velho. Em gerador ela não vai estar, não. Ela vai estar dentro de algum armário, provavelmente. Vamos ver se a gente acha. Tá. Só tem a Iron Will, né? Vamos ver que eu vou abrir esse aqui. Não, não tá ali não. Ok. Vamos ver se a gente acha essa hatch então, antes dela, né, velho. Porque eu tenho dado um azar com hatch esses tempos, mano. Sempre que quando sobra o último, o cara consegue achar hatch antes de mim, velho. Geralmente o killer que acha, né? Não o survival. Mas ok, vai. Não nasceu aqui que geralmente... Ah, achei ela. Cadê ela? Correu pra cá. Espero que a hatch não esteja pra cá, então. Que aí é GG. Correu pra cá, tá correndo tremendo pra lá. Passou pela check. Tomara que não seja na check, né? Tomara que não. Se não estiver na check, acho que não vai estar por aqui, não, velho. Vamos ver. É, não tá aqui, não. GG, amiguinha. Agora batemos normal, porque já era a última, mesmo. Então não faz diferença você ter a stack ou não, tá ligado? GG, amiguinha. Tentou dar um festival, acho que não deu bom. Não deu bom, não deu bom. Not today. Maybe tomorrow. Beleza. Então é isso, gente. Bora pra segunda partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Bora lá com o Demogorgon, meu irmão. Caímos no mapinha do Fred. Pelo menos é a primeira versão, que é a que eu mais gosto, é a que eu mais conheço direitinho, né? Que as outras lançaram até que meio que recentemente, né? Foi esse ano ali que lançaram as outras versões. Eu não gosto muito não, mas essa primeira aqui até que é mais suave, dependendo do que ele que eu tô. Até aceito, tá ligado? Beleza. Mano, é impressionante a nossa capacidade de achar apenas a obsessão. Eu sempre acho a obsessão no início, velho. É impressionante como é que pode, né? Deixa eu ver se tem mais alguém por aqui, velho. Porque ele fez muito rastro aqui, mano. Acho que o rastro foi quando os caras correram mesmo, quando eu cheguei, velho. Porque já vazaram tremendo daqui mesmo. Nem continuei nela porque eu não queria ir na obsessão agora, mano. Bom, tá. O cara correu pra cá porque o corvo tava voando, então ele deve estar por aqui. Ah, beleza. Tem gente aqui. Fechou, fechou. Better nice, mano. Ok. Tem que eu vou dar a volta aqui. Volta pra cá. Ele cai. Toma hitzão. Nossa senhora. Foi muito quase isso, velho. Foi muito quase. Tinha que ele... Será que ele vai... Não, ele foi pra aquela... Nossa, se eu soubesse disso, já teria caído já. Ele já teria caído. Aqui tem palestão. Beleza, quebra a palestinha agora. Se chama aquela lá. Mas depois a gente quebra. Depois a gente estaca ela com o nosso... Com o nosso bagulhete. Beleza. Conseguimos. Pena que ele não gastou. Imagina, se ele gasta check, ainda toma o hit. Ia ser de perfeito, tá ligado? Ia ser perfeito, mano. Beleza, vai. Vamos me enganchar ele aqui agora. Vamos ver se a gente vê... Onde é que os caras estão no barbecue? Tá, um voltou pra aquele gerador. O outro tá embaixo. O outro tá aqui. Bom, eu presumo que esse aqui esteja mais avançado do que qualquer outro gerador. É, exatamente. Até acabou o bagulho. Com a caixinha, né, filha? Com a caixinha. Mas os dois estavam bem avançados já, na verdade. Ela nem viu que eu dei a volta. Beleza. Agora aqui é hitzinho de graça, né? Beleza. O que é isso, querida? Gente! Como é que pode, mano? Eu tô no rank mais alto do jogo, velho. O que é que os caras tão fazendo? Que estranho, mano. Ela voltou pra minha frente, tá ligado? Não faz sentido nenhum. Acho que é porque ela viu que lá não tinha mais nada. Só que quando ela voltou já era, né? Dá mais tempo, mano. É, eles fizeram dois geradores do mesmo lado. E tá os três lá, ok. Então ele vai ser relado em... Hum, foi. Foi reladinho, foi reladinho. Beleza. Provavelmente eles vão ruxar aquele lá da check agora. E algum outro vai vir aqui tentar salvar a mina. Essa aqui é a obsessão. Vamos carregar o bagulho aqui então pra pegar ela de surpresa. Ahn... Ela virou aqui, ahn. Pode crer. Ahn, não. Obsessão não. É uma mag, mas a obsessão é outra mag. Que delícia. Fechou. Não queria achar a obsessão agora mesmo. Aqui a chance dela morrer é muito alta. Tá bom? A chance dela morrer aqui é muito alta. Porque eu tô com Spirit Fury. E ela não vai pra muito longe não. Beleza. Porque eu poderia dar um hit nela e ela atacar o palet em mim. Poderia dar um hit nela e ela ficar por ali. E aí foi o que aconteceu. Ela ficou ali. Depois eu não conseguia mais. Ainda mais que eu tenho um dashzão, né? Não tem nem o que o cara fazer. Ele vai ficar lá em Badogunst rilando? Não, é. Eles ficaram em Badogunst não. Eles correram um pouquinho e agora sim vão rilar. Mas enquanto isso a gente já tá indo lá, né? Eles tão rilando num lugar bem ruimzinho, velho. Que não tem nada que eles possam fazer ali, mano. Eu acho que eles vão sair. Porque não é possível, mano. Eles ficaram aqui é muita... Ah, não. Eles vazaram. Eles vazaram. Beleza. Beleza, mano. Olha que eu acho que eu tô vendo. Ninguém tá machucado. Ou seja, a mina que acabou... Ela tá aqui se rilando, velho. Beleza. Só ela que tava aqui, não. Era só ela sozinha. Ou se ela tem DS, que aí já gasta... Traga a obsessão, mas não tem. Beleza. Esse pai já deu tempo exatamente do DS. Ok, salvaram o cara lá. Tamo com uma partida bem boa, porque... Toda vez que salvam alguém, eu já tô com alguém no colo já enganchando, tá ligado? Então isso é bem importante pra você conseguir dominar uma partida. Tá ligado? Vamos ver onde é que eu enganchei ela, que eu nem lembro agora. Tá, tem um cara lá no canto do mapa do gerador. Vamos lá naquele cara, então, velho. Bora lá, mano. Tem um palito lá dropado que eu tô ligado, velho. Que eu não quebrei, mano. Isso é triste, velho. Hã? Tudo bom, querido? Tudo bom? Beleza, mano. Beated for the win, né, velho? Beated for the win, mano. Beleza. Vamos dar um xixinha aqui que tá quase acabando. Ainda bem que a gente veio aqui, senão ia ser mais um gerador já na minha cara, velho. Agora vamos ficar lá rilando aquele cara lá, hein. Enquanto isso, a gente pega esse David. Rilaram, beleza. É bom que tá todo mundo indo junto. Aí eu sempre vou achar alguém, tá ligado? Vamos ver agora. Beleza. Porque eu fui instalar o gerador, agora eu perdi um pouquinho de tempo. Mas deu certo. Vai, o cara tá lá embaixo agora rushando aquele gerador. Vamos entrar na casa e ver se a gente vai ver o cara do gerador ou se a gente vai ver o cara que acabou de entrar ali. O outro provavelmente vai ser o que vai salvar. Então vamos ver, peraí. Ó, o rastrozinho aqui. Oi, tudo bom? Ela é obsessão. Beleza, mas eu não vou ficar nela. Tá bom? Eu vou descer aqui e vou vir no cara que tá no gerador. Porque eu não quero que ele faça. Beleza. Perfect, perfect, perfect. Agora ela só vai correndo pra lá. Não é obsessão não, então tá safe, velho. Ah, foda que não vai conseguir apertar daqui não, velho. Ah, eu tô com o Spirit Spirit. Ela só vai batendo. Nossa, quase deu certo, velho. Beleza, GG, mano. Beleza. Agora vamos enganchar ela aqui. Botar ela aqui mesmo. E sempre o que eu tô falando, mano. Enganchou... Eu sempre tô enganchando um cara quando eles tão salvando o outro, tá ligado? Então isso é bem importante pra pressão de mapa, velho. Tipo, é bem importante. O outro agora vai arruxar esse aqui, enquanto os outros tiram lá. Beleza. Eu quero ir em alguém que não seja minha obsessão. Ah, eu vou na obsessão. Porque ela é a única que tá machucada aqui. Beleza, vamos ver se vai ter alguém mais por aqui. A minha nossa voz vazada, o outro também. Vamos dar um chute aqui, então. E aí, ela foi a única que eu não enganchei, eu preferi ir nela. Pra ter mais partida, pra ganhar minha stackzinha do barbecue também. Agora tô indo ela salvar aí de novo. Eu tô correndo o gancho, tá ligado? É bem importante fazer isso na partida, mano. O Demogorgon não é aquele killer com a melhor presença de mapa, mas os portais podem ajudar. Acabou que eu não tô nem usando o portal, né? Não tô vendo necessidade nenhuma de usar o portal aqui. Não tá me ajudando em nada mesmo. Só tô correndo normal mesmo com ele. É isso, mano, tá ligado? Tem hora que eu nem uso. Tem partida que eu nem toco no spawn, nem lembro que ele tem portal, tá ligado? O dead dele pra mim já é bom demais, velho. Vamos ver o que ela vai fazer. Vai dar de cara comigo? É, vai dar de cara comigo. Ok. Ok. Queria mesmo tomar o stun. Hum, beleza. Conseguimos essa parte aqui que é muito boa. Aqui já... Ah, já quebrei essa parte aqui também. Achei que ela já ia usar, velho. Mas já quebrei, mano. Tá safe. Se fazer assim pra ela tentar desviar, nem tentou, velho. Vamos bater normal, porque a gente tá com oito stacks, né? Então é bem importante. Beleza. Ouviu alguém ali, mano? Será que eu sou louco? Beleza, querida. Aqui é bem mais de game. Ela tinha que dar a volta ali no carro. Por mais que ela não consiga me ver... É, ali é melhor. O looping é melhor, tá ligado? Ok. Agora demorou um pouquinho mais pra pegar ela, mas deu certo também. Ela já morre. Conseguimos uma kill com três geradores. Agora eles vão arranjar aquele gerador lá. Eles vão acabar com certeza antes de eu... Bom, se bem que só tem espaço pra um naquele lá. É, mas acabaram mesmo assim. Ok. Pra você ver, né? Pra você... Ah, porque ele tem de caixinha. Tá geral de caixinha, velho. Oh, a coisa que me dá mais óleo nesse jogo é caixinha, juro, velho. O cara... O cara tá com caixinha fazendo gerador... Dá muita raiva. Ele tá super certo. Mas dá muita raiva, tá ligado? Oh, mano. Para com isso, velho. Deixa eu jogar o meu joguinho. Para de fazer gerador rapidão assim, velho. Meu Deus do céu, mano. O nome do cara é Feitz. Ok, velho. Será que esse cara já morre também? Não sei. Eu sei que era a Mag do Gancho, né? Beleza. É, esse cara já morre. Ok. Agora vamos descer lá. Pena que eu tô sem os portais agora, tá vendo? Eu botava um aqui, ó. Então ele aportava pra lá. Agora sim me ajudaria. Vamos ok, vai. Acabou mais o gerador lá. Do nada. Bum, bum. Dois geradores, velho. Como quem não quer nada, mano. Complicado é que ela já acabou. Não sei por onde que ela vai sair agora, tá ligado? Ela pode sair por qualquer lugar. Ela pode ficar lá embaixo. Pode entrar em armário. Já pode ter saído lá na cheque já. Então não vale nem um pouco a pena ficar aqui procurando ela igual o Mongoloid. Vamos só patrulhar os geradores mesmo. Foi o seguinte, ó. Agora sim... Ah, já veio a caixinha ali. Então chega a nossa estratégia. Deixa pra cá, ó. Ok, pulou. Beleza. Ok, querida. Não tem mais palete aí. Pois é. Coisa horrível, né? É. Vou bater ela assim pra poder ganhar mais pontos. Ela desistiu da vida dela, velho. Desistiu da vida dela. Será que ela já morre? Eu acho que sim, mano. Ela já morre. E a mina tá lá embaixo na... Olha, ela tá lá embaixo, velho. Ih, será que ela vai pra... Nossa, que saco. Eu não acredito, velho. Eu acho que a Hatch vai nascer lá. A Hatch sempre nasce lá, tá ligado? Não, não, não. Não, não nasceu aqui. Não nasceu aqui a Hatch. Que delícia, mano. Que delícia. Nem ferrando, velho. Beleza. Aqui vai ser GG, mano. Ah, se bem que ela quebrou agora o bagulho, velho. Ok. É, vamos quebrar mesmo, velho. Whatever, mano. É, agora ela sumiu. GG. GG, GG. Nossa, que sorte. A gente não tem nascido lá. Mas eu acho que mesmo se nasce... Mesmo se nasce... Eu ia conseguir fechar, porque ela tava abrindo caixa, tá ligado? Tipo, what the fuck? Ela tava abrindo caixa, como quem não quer nada, velho. GG, mano. Então tá lá, velho. Partidinha ótima. Vocês viram, né, velho? A partida boa é assim. Tu sempre tá com alguém enganchado, enquanto tá alguém salvando outro, fazendo gerador, tá ligado? Tipo, sempre tem alguém enganchado, então é bem importante fazer isso, velho. GG, mano. Então tá aí, galera. Partidinha com o Demogorgue, mano. Duas páginhas bem boas, de verdade. Com muito ponta. Esse aqui ele dá... Olha o cara, era o rank 19, tá, gente? Foi o que mais fez ponta ainda, ó. Tá vendo? O rank 19 é mais ponta com o rank 1, tá vendo? O rank não tem nada a ver nesse jogo, velho. Pra ser sincero, o rank é só tempo de jogo, na verdade. Então é isso, gente. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Duas páginhas com o Demogorgue, um dos meus killers favoritos desse jogo. Espero muito que vocês tenham gostado, fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? E eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço!